Doutor Bialli, o senhor tem cinco minutos sem prorrogação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu vi aqui, dessa tribuna, desse mesmo lugar, alguns deputados falando a favor dos vetos sobre o ato médico. Quero deixar claro que, quando nós estamos analisando esses vetos, nós o fazemos dentro daquele princípio dos currículos escolares, o princípio do que é ensinado na escola e daquilo que é aplicado na prática. Se você tem cursos para médicos que não ensinam a semiologia médica, que não ensinam a anatomia médica, você não pode permitir que esses mesmos cursos venham depois, estarem preparados para fazer o diagnóstico médico. Portanto, dizer aqui que medicina é holística, que todos têm que fazer medicina, ninguém contesta, todos têm que colaborar. Mas o diagnóstico nosológico, aquilo que precisa ser dito a respeito da essência da doença, é somente ensinado no currículo médico. Nós não somos contra que as outras profissões façam o diagnóstico, desde que sejam preparados para isso. Dizer agora que eles estão fazendo, que já fazem, é um erro grosseiro. Se há erro dentro do currículo médico, se há erro na prática médica, isso tem que ser corrigido. Mas abrir, porque não tem solução, isso é trabalhar contra a saúde do povo, isso é prejudicar as pessoas. Por isso, eu sou, quero a derrubada do veto, que foi discutido durante 11 anos, que poderia ter sido modificado naquilo que foi modificado e foi modificado, que preserva o diagnóstico do fisioterapeuta, preserva o diagnóstico do psicólogo, que preserva o diagnóstico de todas as áreas que têm competência e capacidade. Foi curricularmente preparados para ter essa competência. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos que derrubar o veto, porque esse veto prejudica a classe médica, e ao prejudicar a classe médica, está prejudicando o povo. Nós precisamos de médico, eu sou a favor do mais médico. Quero dizer ao senhor, senhor presidente, que ter médico em todos os lugares desse país é uma necessidade e eu quero. Só que esse médico tem que passar pelo exame, que seja revalida, que seja adequado à sua formação. Mas isso, ter profissionais competentes, é o que nós estamos defendendo. Quando a gente defende que o ato médico, o diagnóstico é uma prerrogativa do médico, para onde ele foi preparado, nós queremos também que o médico que venha para o Brasil, seja ele de onde for, o próprio médico brasileiro, ele esteja preparado para ter a sua função exercida plenamente. Nós não podemos ter a imitação de médico com título de médico para trabalhar. E temos que ter médico, todo mundo quer mais médico. Está faltando médico? Está faltando médico. Falta especialista, falta neurologista, neurocirurgião, pediatra, falta ortopedista. Mas precisa ser revalidado o diploma. É isso que nós queremos. E quem vai revalidar? É os médicos. Não é como a AB, não são os médicos que vão revalidar, é o MEC. Nós queremos que o MEC revalide. Por isso, quero deixar claro aqui que eu não tenho, em absoluto, defesa de classe. Eu sou médico, mas eu não estou aqui fazendo defesa de classe. Estou falando porque eu entendo do assunto. Estou falando porque eu sei como funciona. Eu, médico, tenho uma tradição. Médico não vota em médico. Não entendam aqui que nenhum médico que está aqui foi eleito por médico. Não foi. Médico não vota em médico. Nós somos muito individualistas. Todos nós sabemos disso. Nós somos treinados ao longo da nossa vida para resolver nossos problemas no consultório, na cirurgia. E você só depende de você naquele momento, no máximo de um auxiliar. Agora, nesse momento, eu sou obrigado a defender a classe médica, porque ela está correta. Ela quer preservar a saúde das pessoas. E dizer que dentro da medida provisória tem lá a infraestrutura necessária. Porque nós sabemos hoje que o maior problema não é somente a falta de médico, é a falta de infraestrutura. Locais inadequados para se trabalhar com saúde. Locais que não estão corretos para se trabalhar com saúde. Casas adaptadas. Quando é que tem uma casa? Porque, às vezes, falta tudo. Falta material de estrutura, às vezes. Então, isso é um absurdo. Nós não podemos ficar dizendo que mais médicos vão resolver o problema. Eu perguntei ao ministro da Saúde se ele acredita que mais médicos, uma cidade de 4 mil habitantes, quanto tempo esse médico conseguirá viver lá, sem recurso, dando 24 horas de disponibilidade para a cidade, não vai conseguir viver tempo nenhum. Porque quem vive medicina, quem fez medicina, quem praticou medicina, como eu, por 40 anos, sabe que isso é impossível. Então, vamos, assim, derrubar o veto ao ato médico, porque é necessário. Muito obrigado, senhor presidente.